Salve quebrado é quem tá falando aqui a TH Pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano, a gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo Na nossa lista dos salves aqui Porque é isso, todo dia tem vídeo aqui E as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima Ô louco Tamo aqui junto todo dia com você Depois dele o salve vai direto pro Felipe de MG Ah não, a gente tá falando aqui ó De um salve que mostra o quanto que todo dia a gente ganha O salve não é nem pra uma pessoa só Tão falando pra eu mandar um salve pra Espanha Eita, tem gente em outro país vendo a parada Então obrigado na jornada Porque isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação Até o próximo vídeo, é nóis quebrados Tirei um dos dois Doutora Clays Eu tô cantando pro Barreto Porque o beijo e o carinho eu deixo pro amigo preto Seu beijão pro amigo preto Sinceramente, faço freestyle que é direito Falando amigo preto, se acende ele Já que você é tão amigo assim Devote estadual pra ele Se eu não, mano, tudo posso Ele não devolve o posto estadual é nosso Sabe por quê? Eu mando bem Tem flow, tem rima Ou seja, tudo que você não tem Tem tudo Então você mexe no meu peito Se é pra fazer freestyle e eu faço direito Ganhou estadual roubado o extreme E jogou o nacional para os braços da KM Jovem aliado Barreto, você não achou que você ia perder o roubado Ou seja, você não conta a toa de invogado Pior que ir perder é você e não ser lembrado Meu Deus, Barreto não achou que foi roubado Lembro de algum lugar do advogado do diabo Desafia o diabo e você vai se... Doido, doido pra matar e tu doido pra morrer E essa é a rima do representante do nacional Tá vendo? Você fala muito, mas você toma um pau Esse é que eu tenho papo pra tu Revolve o estadual Agora senta em preso Enfia no seu... Pode atrofiar E faltar aqui esse gênio Na batalha eu tô colocando sua cabeça a prêmio Cê não entendeu o que eu tô desenvolvendo Igual o Stephen Hawking Até atrofiado eu continuo um gênio Continuo um gênio Ele tá dizendo Que quer colocar minha cabeça a prêmio Mas eu sou pirata Isso que eu tô entendendo One Piece E se eu sou Luffy Não me pega nem Sem maldade O choice é quem não subestime Mas toda vez o MC tá perdendo E puxa anime Cê é One Piece Mas que ideia de cabaço Não tem como cê ser isso Se eu te corto em mil pedaços Em mil pedaços Mas só que eu digo Um freestyle brabo é relíquia É antigo Agora você vê Que cê não encaixou Você que vai perder Ok O Yu Yu Hakusho Alguém Yu Yu Hakusho Falou em japonês E o Apollo interpretou De norte a oeste Neste a sul Sabe o que que isso significa? Que o choice tomou Não, 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 não Você vai ficar nos pés, na verdade eu sou o pastor, que veio alegra fiéis Hoje eu trouxe papéis, muito além do tiktok, nessa p*** hip-hop, eu sou o rei do hip-hop Mas quatro é um fato, é um pato que na minha frente vai morrer a nado Como eu disse, eu tô pesado, não é sobre só eu, rei do hip-hop Nem o rei do tiktok, só rima é uma troca e é sem hip-lock Se tu é o papel, tu e ele é rasgado, como assim JP, tu é o rei do teu estado Sabe por que tu vai ser derrotado? Porque a tua queda é equivalente a teu nariz empinado Então, tu J, pega a visão idiota, que o roupa é diferente, veio te dar uma coça Falou que é um gato, na vida sem suporte, o aço viu a churro do gato, porque eu sou a morte Você é a morte na trilha, eu sou a queda da Bastilha Eu mostro que empilho corpos e o J, compartilha Nariz empinado nessa trilha, antes de levantar o nariz, levanta a cabeça e a família E sim, a tua família vai te agradecer Só que nesse momento, J, você vai morrer Por isso eu matei o JP O mundo virou, chama a família para ajudar você Família, me ajuda nesse caminho Ah não, não ajuda não, esse eu mato sozinho Eu levantei a família e o meu RG E eu tô levantando até quem me quiser ser E agora eu vou te mostrar como MCs fracos na minha frente apanham Eu cumpri meu papel, eu quase que alcancei o céu Falou que é a última batalha da vida Parece que adivinhou que você ia morrer pro Nel Porque eu sou um jovem preto Que nasceu e cresceu nesse gueto Eu nunca pisei em Canaã Mas hoje eu piso a cara do Barreto Então toma na casa Seu c... Mas você sabe que essa é a minha ideia Não adianta você mandar só uma rimavan Pra animar a plateia Tô ligado, meu parceiro Hoje eu vim pra bater no seu rosto Fica assim com sorriso sem graça E me olhando de canto de rosto Olhando de canto de rosto Sabe por que que agora eu tô nessa batida? Ele quer pisar na minha cara É porque a minha face sustenta sua vida Você tá... Toma aí, toma aí Toma aí, toma aí Ele falou que quer pisar na minha cara Tá ligado que eu faço a rima improvisada Então primeiro lava os seus pés Pra ele tocar nessa errada Essa rima não foi boa Você tá à toa nessa terra Por isso que agora eu te mostro a habilidade De um soldado nessa guerra A sua cara me sustenta Amigo, você é uma... O que me sustenta é os 30 mil Que eu ganhei em cima de você ano passado Hoje na batalha eu te espanco Igual as antigas eu te espancavam lá na batalha do santo Mentira, eu ganhei a primeira vez Que eu me encostei Simpa dessa batalha era rei Nem por nada, eu não quero nem roncar O santo cê era pato Tipo eu no seu lugar Já era, então volta Se me entendeu é assim Vai roupa de underground Vou setar da onde eu vim Eu vim do anonimato Passei onde cê tá Cê tá aonde eu tô Mas é pra eu te atropelar 0A O 1 ombica 1 marrus 3 2 1 Grima Daora Ô cara do SP Ô Gi você conhece A cara do ABC Ô Salvador Bala clava Paca de bandido Responde Cê tá com medo Eu tô foragido O 2 É O O O O O O O O O Salvador tá com medo, eu tá feragido, eu tô procarado por uma time 5, seu nível tá lá embaixo, o meu tá lá em cima, a imagem da minha face é mais cara que a sua rima. Ele tá foragido sim, eu sou cruel, ele tá foragido, verdinho do Ariel, que é verdade aqui no fim, por isso que eu não tô a rima, seu MC. E você tá se escondendo, pousado na vida alheia, vai tomar uma coça pro prato de Salvador na aldeia, vou conhecer a cara do ABC, D, E, F, G, melhor da geração C. E essa é uma nova geração, da hora, na zona norte você é montão, sua cara tá cara, hoje vira freguês, batendo os tamborzinhos, aprende com vocês. Aprende a ser MC, quando tá no microfone, também a respeitar a família de um homem, não me escondo de ninguém, não tenho nada a temer, mas você é sujeito homem, se mostrar bate em você. Segura, 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 cadê aquela palma pro primeiro? Que é pra você dar tchau, pro seu pessoal, vê o que você pode fazer, entenderam que eu vou pra cima, hoje eu vou quebrar sua pichima, e o é só a cor da minha roupa, hoje a morte vem em forma de rima. Ei, rapaziada, ele tá viajando, assassino que assassino, nunca vai tá avisando, quem tá me avisando é porque passou do ponto, eu não vou te avisar, eu só vou te matar e pronto. Eu não aviso que eu vou matar, eu aviso pra caralho. Assassino não tem que avisar, quer me ensinar a fazer meu trabalho, pretendendo que não vai além, e agora você não é ninguém, eu avisei todos que eu matei, se eu ainda tô vivo, tô matando bem. Mas ele não falou que ia me matar, e me avisou no primeiro, se você me avisou no primeiro, por que que eu tô no terceiro? Você vai entender que hoje você vai se machucar, porque o assassino é joguinho, mas o assassino que eu sei. Você é assassino de brisa, você vai suar sua camisa, o Prado te mata, eu vejo que você não se tranquiliza. Sabe por que você tá no terceiro? Pra ter uma chance em cima do beat, eu não deixei você ficar frustrado, não gosto de ver ninguém morrer triste. Não tem como passar, você já entendeu que você vai morrer, não dá pra argumentar, o Prado tá ficando fortão, esse é o projeto tão duro, ele nunca ganhou os mil da aldeia, esse é o projeto tão duro. O Prado tá ficando fortão, você não vai apanhar, o Prado tá ficando rima, o Prado tá ficando fortão, sabe por que você apanha pra mim? Tá tortão igual uma escoliose, não é por causa da aldeia que você tá duro, é que gastou tudo na sua dose. Tudo de Red Label, tudo de Black Label, tudo de Johnny Walker, e é por isso que você tá feio. Tudo isso nas marcas de whisky, pra depois derrubar no baile, pra derrubar e passar vergonha, cair no pé dos outros e não mandar pro style. Sai fora, cê não vai arrumar nada, cê sabe que nó desenrola, se você quer falar disso, sabe que o quadro já chega aqui na história. É bailão, bailão, é bailão, bailão, cê tem mais cicatriz na cara do que o whisky no copão. Caralho, que facilidade, que o plano te mata, nem parece que o suelo na rua. Sou peito porque eu sou bem espartano, cê não entendeu que de hoje rimo é insano, por isso a diferença entre nós dois é que tá noite, mas eu sempre trabalho até tarde, tô almoçando. No meio de ser mentira, cê falou uma verdade realmente, quando cê rima comigo, não tem espaço pra brecha, tem espaço pra flecha. Vejo um álbum vermelho clavado na sua testa, cê não tá entendendo, vai ficar desse jeito. Peço que tá vendo, eu não sou perfeito, mas causa um efeito, toda vez que eu abro minha boca pra rimar, vão com dois pés no seu peito. Tá entendendo, é desse jeito que já fica, se maldade agora, você fica exterminado. Sério mesmo que você quer falar que eu vou ficar em segundo, sem maldade esse jogo nem tá jogado. Sei que tá jogado, e eu que tô jogando, tá entendendo que você tá exterminado? Se eu fico em segundo, você tá em primeiro, na lista dos assassinatos pelo Prado. Aí, você tá em segundo? Pode pá, então agora sem caô, quer dizer que você é o segundo na lista de assassinatos pelo Prado. Matou o Gui, depois o Prado se matou, tentando me matar, essa que é a consequência. Pode pá, por isso agora acaba a festa. Esse álbum tá aqui desde o dia em que eu nasci, não achei homem o suficiente pra acertar na testa. Tá ligado que agora você não encaixa, tá ligado que agora você não encaixa. Eu tô dominando o ar, entortando sua testa, sua ceta tá gravada só pra baixo. Vai perdendo, eu acabo com você. Tá ligado que pra mim, esse é o meu ritmo. Eu te matei, depois me matei. Entende que nesse mundo eu sou o único mendigno. Mano, sua referência é Avatar, pode pá, mas deixa eu te explicar. Eu vi que você tá todo rechonchudo e fofinho, se eu falar, hip hip, será que você vai voar? Então, por isso agora eu te jogo de mombo, é um guinombo, por isso agora rima à toa. Água fogo, terra e arrespeita porque eu tenho a essência de Avatar que vem da rua. Demolou, só que tá ligado que agora você vai perder pro moleque que é pistaleiro. Que domina a pedra do asfalto, o ar do vento e a água do bueiro. Sabe por quê que eu acabo com você? Porque tudo que eu faço eu já ouço. Você fala, hip hip, eu começo a voar. Quando eu posso, você pode virar minha pista de pô. Pode ser, esse é o cara do melhor lugar que poderia parar pra aprender a fazer um freestyle. Não observe muito os demônios que estão dentro do cérebro, porque eles pra mim são só detalhe. Você falou da água, do ar, da pedra, só que você esqueceu uma parada, tem insônia. Você esqueceu do fogo que você usa pra queimar a maconha enquanto eu tô queimando a Babilônia. Sério, você tá metendo rato e cimentando a Babilônia, você é um moleque de infantes. Você quer falar dessa fita, falou pra mim, toma cuidado com os demônios da sua mente. Tá ligado que você não é favela, você tá vendo o quadro somente atrás da tela. Eu não tenho medo dos seus demônios, eles são meus servos, sua mente eu moro dentro dela. É isso que usa esse argumento, agora sim, eu entendi que a coca sempre é diferente. Até porque eu vi sua camisa com o nome nas costas e sem rima na mente. Mano, esse cara é uma barra, até porque você sabe que é de improvisação. Só que o papo reto, eu tô no caminho certo, se você me ver rimando e me compara um campeão. Vou te mostrar mano como que você é cuzão, até porque sabe que o fim vai ser cruel. Devido ao inferno que além de terno, o capeta chegou vestindo um rio de janel. De fantasia todo mundo vem fantasiado de herói. Por isso veio de Nel, por isso que eu vim de Troi. Porque eu sempre sou eu mesmo, independente da situ. É por isso que hoje aqui eu vou bater em tu. Com a calma do grafite e o gol do barreto. Raiva do JP, por isso ouviu argumento. De todos MC, um franque sem vagabundo. Com o melhor de cada um, eu fiz melhor que todo mundo. Só que esse cara é fraco, não tá pronto para a guerra. Já que você é o Frankenstein, arranco todas as peças. Falou de outro MC, só que na minha frente treme. Pra ser o melhor, só faltou as rimas da KM. Ae, eu trago rima pra tacar. Se quer pro, tem o pro, tem o rima pra trocar. Sabe por que eu vim fantasiado? Porque eu quero rima com a minha pele. Veio de W, você lembra do Nel. Eu vim de Nel, por você lembra da WL. E aí, eu lembro da WL. E vocês ficaram do mesmo jeito. Só que tá suave, porque foi até da hora o gol. O máximo respeito. E agora mano, você entende? Porque mandou mal. E pra você ser um Nel, faltou trem de estadual. O rough, o rough, o rough. E pra mim você fraco. Por isso que você é burro. Tudo o que você fala, pra mim não é um insulto. Vou ganhar tenganção estadual. No futuro. Pra ter o meu respeito. Faltou tudo ganhar um justo. Então, no presente, você respeita quem ganhou. E você calou sua boca, porque nem participou. Agora cê entendeu quem é o melhor de SP Né meu, já matei seu filho E o próximo é você Hoje eu mato esse cara Sai furado em goquejo E pro nacional e não ganha paga Por te ter beijo Pra mim ele é um cabaca Hoje eu te mato seu cabaco Tipo o Jamie se frustrado Que sou orgulhado pra casa E pro nacional é uma coisa que paga a puta e dá um beijo É isso que ele fala aqui pra seu desejo Então quem nem foi Na rua que é o que? Num paga a puta e nem dá beijo Então a puta é você E aí meu camarada Você tá inspirado hoje? Então coloca o nome que a gente tá inspirado todo dia Que tem vídeo todo dia pra você Pode colar aqui no Rimas Elaboradas Se você gosta do nosso trabalho Satisfação total Aquele dia que você tava inspiradaço no Ingeleven aqui ó Meteu 7x1 Ou então que você tava muito monto lá no CS Metendo bala Ficou 30x2 E é isso que tem a ver com o vídeo de hoje Porque nós vamos falar sobre os MCs Que ultrapassaram o level hard Aqueles que não tem como Você pode colar com nós Já deixa o like aqui Antes de você ver o vídeo né mano Pra dar aquela força E sem muita enrolação Vamos de vídeo